A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é em RDC, em República Democrática do Congo. Ele recebeu o mesmo mensagem que eu. Mas é através dele que o Senhor disse que o Senhor disse que era o mensagem que ele devia comunicar ao mundo inteiro. A isso que concerne a orientação do ano 2022. Mas a mim, o Senhor não lhe disse porque é um mensagem pessoal. Mas a Lui, ele deu para todos os critérios do mundo inteiro o mesmo mensagem que eu. Então, quem é esse homem de Deus? Quem é esse servidor de Deus? Suivem então esse elemento para entender de qual eu estou falando sobre o orientação que o Senhor m'a revelado. Você sabe que concerne a l'analyse de 2022. Suivem então essa orientação. Você será bem-vindo. Bem-vindo. O Senhor Jesus nos ama. Ele é com nós. Suivem então esse elemento. Sois attentif. Connectez-vous. Que personne ne vous derange. Suivem então esse elemento. Ensemble, com nós, bem-vindo. Então, o Senhor. Shalom a todos. Mundo entido, shalom. Eclis do Senhor, shalom. Bem-vindo à la dispensação. Mundo entido, o Senhor é sempre ao rango de você. Mundo entido, você sabe que a igreja é tão bem-vindo. Mundo entido, porquê? E Celstu. O Ministério. O ministério. O Ministério. O Ministério. O Ministério. O Ministério. Estrello. l'edificação do corpo de Cristo, é tudo. Por isso existe cinco ministérios e esses cinco ministérios marcham de pair com o tempo, esses cinco ministérios marcham de pair com a saison, para quem me veu para a primeira vez ou vocês me suivam para a primeira vez. Eu sou o berger Moís Lúchéko Manu, exerce um ministério profetico. Eu sou o visionário de Messianic International Church e eu sou o visionário de Sion. Precios e menemis, esse programa de révélation é um programa destinado a todos os enfants de Deus que nos caches l'année 2022. E nós queremos todo o começo que nós somos informados, para que nós possamos tomar as disposições. Antes de irmos mais longe, nós vamos fazer duas coisas. A primeira, nós vamos fazer duas coisas. A primeira, nós vamos fazer rapidamente o link, compartilhar esses links rapidamente e likez-se. Para que todo mundo seja informado, é o exercício que eu nos demanda em 1 minuto. Para que todos os que já estão ligados, para que todos os que já estão ligados, para que todos os que já estão ligados, então, dê-me-meu algumas segundas, para que eu possa também compartilhar. Como eu lhe disse ao départ, nosso objetivo é a edificação comum, é a-dire o corpo do Cristo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Agora, eu começo, aqui eu vou�� simulações вамиUC. de nos seguirem. Eu like o link no link no Facebook. Invite os outros porque um profeta quer falar sobre as realidades que o Senhor me mostrou para mim, para você e para o cor do Cristo. Porquê se faz assim tôt? Para que assim tôt nós possamos tomar disposição. 2022 é uma nova semana que começa, tal que está presente na nossa mesa. Nós temos um único número que é só 0, por três números que se ressemblarem. Bem-aimente do Senhor, oh meu Deus, qual é a explicação dessa repetição do número 2? Eu disse, nós vamos fazer duas coisas. A primeira coisa é de prier. A primeira coisa é de compartilhar o lixo rapidamente. É isso que nós vamos fazer. Assim, nós vamos fazer. Pria. Porque isso é uma profissão que vai caracterizar toda a semana. Isso é uma profissão que vai caracterizar toda uma geração de todo o coração. para a geração. Mas vamos fazer. Pria. 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 nos ensinamentos. Obrigado Senhor Jesus! Você é o donador de todos os dons excelentes! Obrigado Senhor Jesus! Por esse bom momento que nós fizemos com o mundo todo, com o corpo do Cristo, com a Igreja! Estas instantes são bem, como a boca autorizada de Deus, para que nós possamos jogar nosso papel no nome de Jesus Cristo, que é o nome maravilhoso. Estas instantes são bem. Amém! Nós vamos começar a aclamar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus! 2022! C'est uma nova lei que chega à nossa geração. C'est comissão, onde dois intervêm três vezes, e zero é só. Isso nos caches. Quo? Concrètement? Eu quero falar como profeta, e quero atirar a atenção do mundo todo. A primeira coisa, eu quero dizer isso. o zero que você vê lá, não é um zero, mas um emblema. Os números são tão simbólicos, mesmo na Bíblia. Nós vamos falará. Mas para agora, eu quero atirar a atenção de alguém. em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, não é zero, não é zero. para os números, é zero. Mas para os meus profissionais, é um emblema de alguma coisa que o Senhor está nos revelando. Olha, não era um zero, era um emblema de uma flama com os olhos espirituais. 2022, atenção, oh meu Deus, a Bíblia declara que Deus fez de seus anjos e de seus servidores uma flama de feux. Essa é a lei, há uma flama de feux, mas há um chifre que insiste três vezes. Você sabe, o chifre 3, nós vamos te mostrar de várias maneiras. que isso é um chifre profetico. 2022, há uma flama lá. Essa flama nos cria que Deus fez de seus anjos de vent e de seus servidores uma flama de feux. e a flama e a flama e a flama que o momento é por que o dia resta na sala, que era a chambre hôte, o objetivo era que esses feux se dispassem à larga de feux, então, cada um deveria ter sua larga, atenção, em 2022, há uma flama, essa flama, eu falo então que profite, isso vise alguém em particular, é a flama que você vê, antes que eu não falo de repetição de um só chifre, que intervém três vezes, então, esta semana, Deus vai se ocupar de você particularmente, então, como isso é uma luta de particularidade, isso é uma luta de... ... 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